Bom, o campeonato alemão vai voltar. Vai voltar amanhã, cheio de medidas de segurança, algumas muito estranhas sobre as quais a gente pode falar agora, algumas até meio contraditórias. E eu conversei ontem, aliás, anteontem, participei de uma live com o Bernardo Ramos, meu caro Felipe Killing, que é um cara que entende muitíssimo de futebol, lê publicações internacionais, e ele opinou que o campeonato alemão está voltando para ser paralisado de novo logo em seguida. Vai ser uma experiência para mostrar que não dá. Será que é isso, Killing? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, Carlos. Feliz sexta-feira para todos nós. Olha, eu tenho uma visão um pouco diferente, viu? Talvez um otimismo por querer que dê certo a volta do futebol na Alemanha para que outros países façam o mesmo. Os olhos estão voltados para o país. E neste sábado, recomeça o campeonato de futebol na Europa, o primeiro grande, desde o início da pandemia, já com seis jogos, entre eles a maior rivalidade do país, Borussia Dortmund e Schalke 04. E aí, num estádio com capacidade para cerca de 80 mil pessoas à casa do Borussia Dortmund, não mais de 200 poderão entrar. Do lado de fora, serão cerca de 100 seguranças para evitar a presença de torcedores. Todos os profissionais envolvidos vão ser testados. Os reservas precisarão usar máscaras e não haverá também cumprimento entre atletas antes ou depois da partida. A comemoração de gols deve ser sem abraços. Todos os clubes estão em quarentena há uma semana, indo somente do hotel para o centro de treinamento e voltando para o hotel. Para driblar o cenário triste de arquibancadas vazias, o time Borussia Mönchengladbach imprimiu fotos de torcedores para colocar nas cadeiras. Quem topou participar dessa iniciativa pagou 19 euros. E a grana arrecadada vai ser usada na luta contra o coronavírus. E quando o torneio foi paralisado, há mais de dois meses, o Bar de Munique liderava com 55 pontos, o Borussia Dortmund estava na segunda posição com 51, faltam nove rodadas para o fim. E a expectativa é engatar uma maratona de jogos e finalizar a temporada até o dia 30 de junho. E agora duas coisas merecem ser destacadas. O futebol não é um caso isolado na Alemanha. O país todo já vive um processo de reabertura gradual da sociedade após um plano muito eficaz no combate ao coronavírus. E nessa tentativa de volta a esse novo normal, o futebol faz parte. E também são só nove rodadas que precisam ser disputadas. Outro ponto é que, mesmo assim, a maioria dos alemães é contra essa volta. A última pesquisa de opinião, realizada pela TV ARD, mostrou que 36% dos alemães apoiam a volta do futebol, 50% se manifestaram contra e 14% não opinaram. A liga alemã também jogou duro com o governo e lutou por essa retomada. Há questões comerciais importantes, mas a gente torce que seja um modelo de sucesso, porque se for, países devem copiar, porque a cartilha do que deve ser feito está pronta, é só copiar. Mas é claro que a gente também tem que estar preparado que possíveis casos de coronavírus apareçam nas próximas semanas entre profissionais envolvidos. Então vai depender de como o governo alemão vai lidar com essa questão e também como que essa informação será passada à sociedade. Tomara, gente. Porque a gente não quer só sobreviver. A gente precisa de um pouco de diversão e arte. O mundo artístico já se deu conta disso e já encontrou a solução na forma das lives. Daqui a pouquinho todo artista já vai ter feito live, a gente vai voltar para o começo. Quem foi o primeiro? Foi a Ludmilla? Que fez uma... Jorge Mateus. Jorge Mateus. Acho que é Gustavo Lima. Gustavo Lima. Foi o Gustavo Lima, depois Marília Mendonça, Jorge Mateus. Daqui a pouco a gente vai dar a volta e vai começar Gustavo Lima de novo. Enfim, a gente está se virando. E o futebol faz falta na nossa vida. Trazer um pouco de entretenimento para a gente se divertir. Isso faz parte da vida também, dá um colorido à vida. Tomara, tomara que dê certo, Sheila. Mas eu sou mais cético que o Kili. Então, eu sou mais preocupada até do que cética. Acho que preocupada e cética, no final das contas. Eu não gosto muito dessa coisa de tratar o futebol como um caso à parte, sabe, do mundo. É uma atividade essencial? Não é. Não é uma atividade essencial. Porque senão, se eu fosse, por exemplo, dona de um restaurante, eu me sinto mais essencial para a sociedade do que o futebol, certo? Eu ia falar, pô, mas eu não posso abrir o meu restaurante, ainda que com todas as condições, com uma cartilha de higiene e tal, para usar distanciamento entre mesas, menos clientes por hora, ocupando espaço, enfim. Eu não gosto muito dessa ideia de tratar o futebol separadamente como uma coisa à parte da sociedade. Mas, de todo modo, sabemos também há muita pressão econômica nesse sentido, para além do fato da paixão das pessoas. Isso é evidente, da necessidade de diversão até no momento como esse. Agora, eu fico muito com dúvida, Kili, em relação ao que diz essa cartilha. Imagino que, por exemplo, aquela coisa nojenta, cusparada no chão, não pode, né? Você não pode beijar a bola. Não pode beijar a bola. Sabe aquele cara que beija a bola antes de cobrar a falta? O Riquelme fazia muito isso, não pode beijar a bola. A entrada em campo é distante, os jogadores não entram juntos. Mas, vem cá, bola na área, aquele agarra-agarra, faz como? Está proibido. Vai fazer como, bola na área? Máscara. Máscara? É, não. Bola na área vai ter contato. Eu acho que algumas medidas são uma forma de resposta à sociedade, né? Porque o escanteio não tem como você... O futebol é um esporte de contato, então não tem como você manter distanciamento social. E aí, na hora do gol, na hora da comemoração, tem que manter. Eu acho que algumas medidas são uma resposta para a sociedade. Mas também é importante destacar que o futebol na Alemanha não é um caso isolado, tá? Porque restaurantes já abriram, escolas também. Verdade. A sociedade já está abrindo. Eu acho que no Brasil talvez seria algo impensável a volta do futebol. Mas como a Alemanha já está nesse processo, o futebol entrou nesse bolo, claro, com uma série de medidas restritivas, mas algumas muito questionáveis mesmo. O abraço depois do gol está proibido? Está proibido. Ah, gente, não dá. Na Alemanha não pode fazer tanta falta, senha. Não dá. Não, mas mesmo os alemães se abraçam depois de gols. Para o alemão, a gente deveria estar falando o carrinho, a entrada violenta. É que é o problema, não o abraço. A gente está pensando no futebol brucutu alemão lá atrás, não é mais assim, não. Bom, que tudo dê certo, estamos de dedinhos cruzados aqui, que seja um grande sucesso e que futebol, restaurantes, cabeleireiros, tudo possa voltar a funcionar na hora certa e com segurança. Klin, um abraço pra você, até segunda-feira. Valeu, até segunda. Só para finalizar, tem uma charge que está rolando aqui nos países nórdicos, né, que mostra, pô, distanciamento social de dois metros, a gente vai ter que se aproximar das pessoas, por quê? Muito bom! Sensacional! Maravilhoso! Muito bom, um abraço, Klin. Bom! Valeu, um abraço. Agora, tem outra coisa, né? Ah, tem musiquinha pro Klin. Qual que é? Hoje tinha que ser alemão, Kraftwerk. Não, mas são todos britânicos, né? É, mas o assunto é Alemanha. Não, britânico, a gente está falando de... Tem muita coisa, Megali. Você persegue o Kraftwerk. Você persegue a discoteca do cara, né? Você persegue o Kraftwerk. Essa é a Ana Calvi, é uma cantora britânica, eu acho diva, maravilhosa. Ela toca a guitarra maravilhosamente bem, é uma estrela. Sobe o som, então. Never will we be apart.